Caros amigos, vou mostrar para vocês como que eu magnetizo os alimentos para que eu tenha melhor a saúde, aumentar o CHI e a imunidade. Nesta época de Covid-19, os alimentos magnetizados com o Paulo Norte servem também para prevenir doenças degenerativas, câncer, distúrbios autoimunes, infecções e viroses. E mesmo que não tenha evidência científica, pesquisas com centenas ou milhares de pacientes durante alguns anos, eu acredito nisso. Faz parte dos experimentos do Dr. Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, e é muito praticada na magnetoterapia indiana. O Paulo Norte tem efeito vasoconstritor antibiótico, acalma as dores como se fosse uma bolsa de gelo. E devido ao seu efeito vasoconstritor, consegue inibir crescimento e multiplicação de micro-organismos. Então, no caso, nesta época, o coronavírus. Veja isto aqui. É um super ímã de neodímio de 3.000 gauss. Eu coloquei dentro deste invólucro de plástico para proteger o super ímã e também para proteger meus dedos. veja o seguinte, isto aqui é um extrator de grampos. olha de novo, eu vou aproximando, já uns 10 centímetros de altura. Então, tem que tomar muito cuidado para não esmagar os dedos. aqui está com o Polo Norte para cima. Estão vendo aí? Está vendo aí? É um ímã com substância terras raras, fortíssimo. bom, se o campo maquinético consegue atrair o extrator de grampos a 10 centímetros de distância. Então, eu posso colocar estes lindos aqui. Então, eu posso colocar estes lindos aqui. Estes lindos aqui, são 5 minutos, 3 minutos. Bom, depende da pressa que você tenha para comer estes chocolatinhos. Bom, depois é só abrir e comer, certo? Já estão maquinetizados com polaridade norte. É claro que o bis da camada inferior, mais próximo do super ímã, deve ter uma maquinetização mais rápida. Então, o mais correto é pegar o de baixo e comer primeiro. E os outros, vou deixando aqui, vou mudando de posição, né? Vou deixar uns minutos aí, é suficiente. Deu para entender aí? Estou comendo agora bis, polaridade norte, para prevenir viroses e infecções. É uma tecla simples. Estes super ímãs duram o resto da vida. Portanto, vocês têm um instrumento de baixíssimo custo, com grandes benefícios. E estes ímãs podem ser usados para outras finalidades também. Para quinetizar água, whisky, cerveja, pinga, o que vocês quiserem. Pessoal, é isso aí. Todos se cuidem. Procurem aumentar seu Qi e sua energia, que nós vamos encontrar esse bichinho, o coronavírus, mais adiante. Durante alguns anos, não temos nem vacina nem remédios. Então, o único jeito é melhorar nossa energia defensiva. Então, com estes truquinhos, com certeza, vou beneficiar a mim mesmo e também a todas as pessoas da família, os amigos, os clientes. Boa sorte para todos, muita saúde e continuamos a vida, aproveitando todos os bons momentos. Obrigado.